Música Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração, se eu vejo o mundo desagarrar E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio no dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem um perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Quanto mais que o dia que eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco meu estrelas pra te dar a lua Em tudo que você quiser E se você quiser, te dou meu sobrenome Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minha estrela pra te dar a lua Em tudo que você quiser Em tudo que você quiser